Fala rapaziada, começamos mais um vídeo naquele pico, mas uma 4 no talento, uma 4 no talento, mas naquele que eu comei, eu voltei, mas eu voltei naquele, como é que fala, um jeito mais responsável, que grato você gostava, é, não presta só aqui no meu rosto, eu tava fazendo jiu-jitsu aqui, fui pro campeonato, veio em terceiro lugar porque eu perdi pra uma luta, o cara rasgou meu corpo, meu rosto, anyways, pra cima do meu look também, que tá meio, botei, botei aqui só pra, como amigo aqui com vocês, conversar com vocês como amigo, naquele pico, mas Gustavo, que vídeo aí você vai falar hoje, hoje, eu vou falar com as meninas, mas também o moleque também pra prestar atenção, pra que? Quando você fala com a sua mina, a mina fala, caraca, o cara é entendido mesmo, brabo, e vai querer mais ainda, o que é que você usa? É, pô, você acha que a mina, e que é por causa de que? Entendimento, pai, não é por causa da gostosa, não acho que eu sou gostoso, né pai, eu tô agordado, eu sou gostoso, vou até tirar a camisa, vou ficar sem camisa hoje, porque no último vídeo eu não tirei a camisa, né, então vou ficar sem camisa hoje, que grato eu gostava, é, não é adianto, O que é? Fala as meninas, oi menina, as meninas falam, não porque, é, eu, eu lavo minha cheira com a minha árvore, eu boto o dedo lá, tanto e esfrego e limpo tudo, mas já tá errada, Vamos lá, Gustavo, é, ela já tá errada já, ah, Gustavo, é, é, eu não limpo mais aí, é, porque falam que, ah, a pré-tica, ela se limpa sozinha, e pai tá, aí já tem outra coisa também que você, não que esteja errada, mas você tem que prestar uma atenção, Prestar uma atenção, só que é, porque eu vou falar pra você, porque o pai é bravo, tem que ensinar tudo pra você, você não sabe, então eu vou começar o vídeo logo, porque eu já tô falando muita, Aí, Gustavo, depois do processo, o que é que eu tenho que fazer? Geralmente, às vezes, quando o cara é bom, né, o cara dá a fase que você dá aquela... Desmaiada? Tem que fazer o quê? Depois de um tempinho, pelo menos, no máximo ali uns 15 minutinhos ali, eu tô falando isso, mas pro pessoal que já é, já tem mais um relacionamento, já faz, já na pele, né, Na pele, Gustavo? É, o que é que eu só faço na pele, pai, tô brincando, tô brincando, tem que botar a camisinha, né, pai? Mas, ah, também, com a camisinha também, porque eu tô falando pras meninas se prevenir, É mais pra segurança, ou um sexo seguro, mais, que eu tô falando com vocês, tá ligado? E aí, você usando camisinha ou não, vou dizer, eu vou falar pra o pessoal que gosta da ejaculação em trenal. Ai, cara, quero ver todo tempo você gravar, que agora eu vi, olha, parece que eu tô usando droga. Anyways, agora eu vou ver a atenção do jeito que eu gravo. Jesus Christ. Anyway, aí, o pessoal que gosta daquela ejaculaçãozinha, mesmo o pessoal que tá querendo ter filho também, eu tô querendo ter filho, aí eu tenho que lavar, e tal, tenho que lavar pelo menos por uns 15 minutinhos, tá ligado? O que é de que, Gustavo? Aí, olha, eu vou explicar pra vocês a parada. Depois que você faz o, 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 dá aquela ejaculaçãozinha lá dentro, né, pá, depois que a menina levanta, em média, um minuto, já saiu 90% do que tava lá dentro. Que é isso, Gustavo? É, porque o pai sabe das coisas, né, e vocês não sabem, então aprende, porque o pai é bravo. Anyways, aí o que acontece? Sai 90% do que o cara saiu dali, né, e depois você tem que lavar como? Lava só por fora. Por fora, Gustavo? É, por fora. Mas antes, antes, você tem que fazer o quê? Daquela urinada. Urinada, Gustavo? É, por quê? Porque na barada do sexo ali que você vai, na penetração, pá, pá, das posições, né, frangassado, que o frangassado, pô, você tá aqui no frangassado, né? Pá, vou botar aqui pra vocês, pra vocês, tá aqui no frangassado. O cara botou você aqui, e aí o cara tá aqui, né, pá, e aí, quando ele, quando vocês, o cara vai dar aquela beijada, o cara vai dar aquela beijada aqui, já subiu mais um pouco, né, ó, ó. O que é isso? Então, já subiu mais um pouco, e aí ele esfregou, mas, Gustavo, mas a, é, a, o buraco do, do, da penetração, não é diferente do buraco da urina? É, mas é o que acontece, também a bactéria pode infectar a parte da urina que é em cima. Por isso que eu falei do Fragassado, que você pode estar ligado. Então você faz o que? Sai, o cabo de um sexozinho, já deu uma relaxada no corpo, vai lá, dá uma urinada. Depois você vai lá, toma aquele banho, que sempre higiene, né, pai? Toma aquele banho, mas não é uma coisa que as meninas ficam fazendo, enfiando o dedo lá dentro. Não pode fazer isso, não pode, Tom, porque não pode. Porque aí você está tirando a bactéria, se liga, nosso corpo é foda. A bactéria, as coisas que tem lá dentro, não vou falar as palavras científicas, senão você não vai entender, não tem que explicar a palavra. Você também não precisa, não precisa aprender as técnicas, tá ligado? E eu aprendo inglês também, eu vou falar em português, eu não lembro. Anyways, aí, dentro ali, ele se limpa, é tipo um aquário, tá ligado? Um aquário, ele precisa das bactérias ali pra ele manter aquela ala pros peixes, tá ligado? O bagulho... Eu penso no bagulho assim, quando eu fico assim, cara, cada um de que eu tirei isso, velho. Eu sou muito pica. Anyways, olha o que acontece. Você não pode enfiar ela dentro, que aí você pode estar infectando você mesmo, tentando limpar. O que é isso, Gustavo? É, mas aí, Gustavo, como é que eu limpo? Ah, você tem que usar o quê? Aquele, um sabonete íntimo, tá ligado? Naquele pique. E você só limpar por fora. Não vou ver. Nem leve. Tá ligado? Aqui, só lá, ó. Só não... Uma pata de cabelo. Só não... Tá ligado? Não vai por fora mesmo. E depois, Gustavo, depois você dá aquela secadinha. Mas você não vai pegar a toalha e você vai fazer assim, né? Você vai fazer o quê? Igual quando você faz o skincare. Você limpa o rosto, para aquele pique. Você é meio só aqui, assim. Ó, ó, ó. Ó. Mas seca bem, tá ligado? Mas não é... Vai esfregar, não suja, você vai pôr. Tá ligado? Só dá aquela, ó. Ó. Secadinha. Por quê, Gustavo? O que acontece? Porque às vezes... Você tem que limpar por quê? Porque às vezes... A bactéria do cara, ou da camisinha e tal, pode dar uma infecção. Aí você pode ter aquela... Um escorrimento, tá ligado? Ah, Gustavo, um escorrimento? Às vezes eu fico pensando assim, não fiz sexo? Aí, de manhã eu tô indo pra trabalhar, mas aí tá escorrendo ainda o gozo do cara. Não, filha. Você levantou o menos de um minuto e já saiu. Ou você tá dormindo ali, ó. Vai embora. Por quê? Depois ele vira um líquido mais... Vira meio água, tá ligado? Ele desce. Se você tá de manhã indo pro trabalho e tá escorrendo, filha, é escorrimento. Tem que ir no ginecologista, dá uma olhada nisso aí, porque... Não dá muito... Então, eu vou falar que vocês estão com... 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 Escorrimento. Mas... Bem provável que eu esteja. Então, você tem que ter uma coisa... Você tem que ter um ginecologista, tá ligado? Ah, Gustavo, você falou que os homens têm que saber também. Ó, tem que saber por quê? Porque você acabou de dar um sexo com a menina e falaram assim... Ah, vamos mudar, lavar nossas partes. Por quê? Porque o homem também tem que lavar, pai. Porque as falas da menina também... Às vezes pega ali dos germes ali, ó. Dos germes ali, tu pega um... Um verso do teu HIV, HPV aí... HPV, é... HIV, tá ligado? Tem que tomar cuidado com essas lagunas, tá ligado? Então, você tem... É higiene, pai. Higiene é normal. A gente tem que limpar o nosso corpo, tá ligado? E também tem que limpar as nossas partes. Eu não falo muito de... Deve ter atenção. Tô zoando, hein, não? Vídeo de sacanagem. Anyway, é... É isso aí. Cara, me fala se você vai gostar do vídeo. Porque eu tô meio... Eu tô com uma bagunacinha, mas eu também não quero... Eu não quero ficar muita pressão na minha cabeça, senão eu vou apagar o vídeo e não vou postar, tá ligado? Então, eu tô gravando, já tô postando... E eu tô fazendo, tô falando e tá indo. Depois eu volto no ritmo. Mas me diz aí. Gostaram do vídeo? Foi uma informação que você já sabia? Aprendeu alguma coisa? Porque eu falei meio embolado. Eu tô meio embolado. Me desculpa, mas eu tô meio embolado. Mas vou voltar assim. Melhor... É... Feito... Que perfeito. Essa é a frase? Anyways, um beijo. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí no vídeo aí se vocês gostaram naquele pique, tá ligado? E se inscreve no canal pra gente bater 100 mil pra eu botar uma placa ali, ó. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando já. Tem que mudar esse cenário já. E... E... Se você tá ligado que eu tô me dando dinheiro, né? E se... Com o dinheirinho que me dá, aí eu vou mudar no cenário, tá ligado? Só vou gastar dinheiro no cenário com o dinheiro do YouTube, tá ligado? Anyways, um beijo. Compartilha o vídeo aí naquele pique. Compartilha os outros vídeos que são melhores. Agora eu tô... Mas hoje tá vindo um vídeo melhor aí. Pode ficar tranquilo que eu vou vir naquele... Porque só tô devagarzinho pra... Tá ligado, né? Pra eu voltar naquele... Não tanta pressão. Anyways. Beijo. Fecha! Fecha!